Nessa data de posse de informações recebidas via 190, dando conta que indivíduos estariam realizando tráfico de drogas pelo Beco do Rio Branco, no bairro Santa Terezinha, e de posse de informações recebidas pessoalmente de um informante que havia acabado de passar pelo local, deslocamos ao bairro, realizando a estratégia de cerco dos possíveis locais de fuga dos indivíduos. Chegando ao local, cinco indivíduos evadiram, descendo o Beco do Rio Branco, dar acesso à rua Geninho Escoparo. Foram devidamente cercados, abordados, e utilizando as informações recebidas, bem como a cadela danca da roca, localizamos os materiais em um muro próximo à placa e enterrados no chão, próximo a um muro também no terreno baldio. Os seguintes materiais, uma carruxa, calibre .38, uma munição de igual calibre, 22 buchas de maconha, 17 papelotes de cocaína, 2 tabletes menores de maconha, 6 barras maiores também de maconha, um sacolé contendo cocaína em seu interior, que daria para fazer aproximadamente 50 papelotes, e um sacolé contendo em seu interior crack esfarelado. Foi dado voz de prisão e flagrante aos indivíduos pelo crime de trafo de drogas, sendo eles trazidos da DPJ para demais procedimentos. Obrigado. 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 Obrigado.